O problema dos grandes no serviço de comunicação da Apple, o FaceTime. O problema acontecia durante chamadas em vídeo em grupo no serviço. A falha permitia que qualquer um que estivesse de fora do grupo conseguisse ouvir as chamadas, ou seja, escutar toda a conversa mesmo sem ter um convite de participação. Para piorar, os participantes do grupo não tinham qualquer indicação de que o intruso poderia estar entre eles, tendo acesso a tudo o que estava sendo discutido. Especula-se que o bug esteja presente no serviço da Apple desde o seu lançamento em outubro do ano passado. A empresa retirou a possibilidade de chamadas em grupo do ar. Espera-se que um update do sistema operacional venha até o final desta semana e devolva o recurso aos usuários. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti